Será que o seu smartphone vai receber o Android 12 ainda nesse ano? Se você tá curioso pra saber, vem comigo nesse vídeo. E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Rafinha, peço desculpas pela minha voz, porque eu peguei essa gripe que o Brasil inteiro praticamente pegou aí, ou um pouco antes, ou um pouco depois da virada do ano. Fiquei bem mal nos últimos dias, então até por isso que eu não gravei vídeo ainda em 2022 pra vocês, mas agora eu já tô um pouquinho melhor, então já tô de boa pra gravar. E eu quero começar o meu primeiro vídeo de 2022 com um assunto que eu sei que é do interesse da maioria. Como vocês devem saber, o Android 12 foi lançado oficialmente. Em outubro do ano passado, no dia 19 de outubro, a Google lançou a atualização oficialmente para a sua linha de smartphones Pixel, então vários Google Pixel receberam a atualização do Android 12. E muita gente já me perguntou o seguinte, cara, por que que a Google lança o Android e leva tanto tempo até as marcas conseguirem atualizarem os celulares? E pessoal, existe uma razão muito simples pra isso, é porque, caso você não saiba, por mais que o Android, na sua base, ele seja o mesmo em todos os smartphones, o sistema operacional que vai no seu celular, ele é completamente diferente do Android 12 que vai num celular de uma outra marca, ou até de modelos de uma mesma marca, são completamente diferentes, muitas coisas são influenciadas. Então o Android tem que ser, digamos que, construído de acordo com o seu smartphone, e aí algumas marcas dão prioridade nisso, outras nem tanto. Então, por isso que cada marca tem o seu calendário, eu vou falar aqui pra vocês das principais marcas do mercado, obviamente. Não vou citar o nome de todos os aparelhos, porque, cara, tem mais de 100 celulares nessa lista, não dá pra eu citar tudo. Eu vou citar os principais, mas você pode ficar tranquilo, porque eu vou deixar aqui na descrição, e no card aqui em cima, o link de uma matéria lá do nosso site, lá do Geek Antenado, que contém todos os smartphones que serão atualizados, tá? Essa lista eu montei com base em notícias que saíram em vários sites gringos, são sites que postaram esse conteúdo em inglês, aí eu traduzi a maior parte, reuni ali dos sites, as fontes estão lá no post, tudo bonitinho. E vamos começar falando da Samsung, porque, cara, a Samsung já foi um péssimo exemplo de atualizações pra Android. Eles não atualizavam rapidamente, além de serem demoradas, eles atualizavam poucos celulares, só que, pelo que a gente tem visto aí nas últimas atualizações, isso mudou. Pouco tempo depois do Android 12 sair, a Samsung já lançou o Android 12 de forma oficial pra linha Galaxy S21. E aí, em dezembro desse ano, eles também já atualizaram toda a linha Flip, a linha Fold, e também os Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Esses já possuem o Android 12. Agora, nesse ano, a gente pode esperar, com certeza, a atualização da Samsung da sua linha Galaxy S20, a linha S10, e quando eu falo a linha, pessoal, eu incluo todos os aparelhos que estão presentes nela, salvo quando eu disser que não inclui algum aparelho especificamente. Então, a gente vai ter os S20 sendo atualizados, os S10 e variantes sendo atualizados, os Note 10, Note 10 Plus, a linha Galaxy A, na sua grande maioria, ou seja, desde o Galaxy A71, A71 5G, A51, 52, 72, A01, A02, A11, A12, A32 e A31, A22 e A21, A42 e A41 também, além de praticamente toda a linha Galaxy M, ou seja, M01, M02S, 12, 62, 21, 21S, M22, M31, M31 Prime, M32, M51, M31S, F41, F62, então, tem bastantes celulares da Samsung que vão receber atualização, mas aqui eu vou te dar uma dica muito importante. A Samsung tem uma espécie de política interna de atualização dos seus smartphones lançados nos últimos 3 anos, ou seja, se o seu celular foi lançado de 2019 para cá, ele vai receber sim a atualização para o Android 12, porque a Samsung atualiza os celulares lançados nos últimos 3 anos, até o último Android lançado naquele período específico, ou seja, se o seu celular é de 2018, ele vai parar no Android 11, que foi o último lançado até o período. Agora, se o seu celular foi lançado no inicio de 2019, ele vai receber sim o Android 12 sem problemas, ou se ele for mais recente do que isso, vai ter atualização para o novo Android. Agora vamos falar um pouquinho da Motorola. Pessoal, a Motorola sempre foi muito complicada com atualizações de sistema, porque nem sempre ela informa para os usuários quais celulares receberão atualização, e às vezes, do nada, chega uma atualização de presente para você, o que é sempre muito bom, né? Mas o que acontece? Eles lançaram no seu blog oficial uma postagem contendo os seus principais smartphones que serão atualizados, e na lista entram os Motorola Razr e Razr 5G, praticamente toda a linha mais nova de Moto G, ou seja, Moto G10, G20, G30, G31, G41, G51, G60, G60S, G71, G100 e G200. Além das linhas Motorola One, que incluem o Moto One Hyper, o Moto One Fusion, aquele Moto One 5G, 5G Ace, e também aquela linha Moto G Power, né? Que é o G Power original, o de 2021, o de 2022, e o G Stylus também. Esses são os confirmados. Celulares mais antigos do que esses que eu falei, até podem receber atualização, atualização, mas eu acho um pouco difícil receberem, pelo menos, ainda em 2022. Falando agora da Realme, pessoal, eles sempre são muito brabos em atualizações, assim como a Xiaomi também, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ela já garantiu atualização para praticamente todos os seus celulares do mercado, né? O Realme GT, a linha Narzo, toda praticamente, que eu nem vou citar todos os nomes para vocês, porque poucas pessoas possuem, né? Mas tem, desde o Narzo 30, Narzo 20 até o Narzo 50 vão receber updates, os Realme X7 e variantes também, X3 e variantes também, X50 e suas variantes, Q3 e todas as suas variantes, a linha V e a linha C com as suas variantes, com diferentes números, além dos Realme 8, 8i, 8s, 8 Pro, 7, 7i, 7 Pro, 7 5G, e até mesmo o Realme 6, que é um celular que eu tive, que eu fui apaixonado e que é bem antigo já, tá? Ele vai receber, nesse ano, o update para o Android 12, então, vocês estão de parabéns, tá? Porque o Realme 6 Pro, o 6 e o 6S, também vão receber atualizações. São os mais antigos que esses, que aí não recebem, aí eles ficam parados no Android 11, normalmente. Agora sim, vamos falar da Xiaomi, pessoal. Eu sei que vocês estão curiosos para saber quais celulares serão atualizados. Praticamente todos os tops de linha vão receber atualização garantida e todos os intermediários premium da última geração também vão receber. Ou seja, a gente pode colocar aqui o Xiaomi 11 e suas variantes, o Mi Mix 4 e o Mi Mix Fold também. Toda a linha Mi 11 vai receber atualização, desde o Mi 11 Lite até o Mi 11 Ultra. A linha Redmi 10 e Redmi Note 10, com todas as suas variantes, também vai receber atualização, tá? Então, eu estou falando do Redmi Note 10, do Redmi Note 10 Pro Max, do Note 10S. Todos eles vão receber tranquilamente. A linha Black Shark também, do Black Shark 3 para cá, recebe atualização. E sim, você que possui um Poco F3, um Poco M3, um Poco X3, um X3 Pro, pode ficar tranquilo, porque o seu celular vai receber atualização. A MIUI 13, que é baseada no Android 12, já está sendo disponibilizada na sua versão beta no mercado chinês. Então, o pessoal da China já consegue testar o novo Android. Se você quiser testar o beta do Android aqui para a ROM global, digamos assim, você pode fazer isso. A gente tem alguns vídeos no canal mostrando como que você faz para trocar a ROM do seu Xiaomi. Mas é um processo um pouquinho complicado, tá? Então, na dúvida, é melhor você esperar para receber atualização regular, que logo, logo ela chega. Daqui a alguns meses, já vai começar a chegar. Tem alguns celulares que a atualização não foi confirmada, mas que, de acordo com as especificações, as configurações deles, eles são fortes candidatos a também receberem atualização ainda esse ano. Só que bem mais lá para frente, talvez lá para o final do ano. Que seriam, por exemplo, a linha Redmi 9 e Note 9, que inclui desde os mais básicos até o Note 9 Pro. A linha Redmi 10X, os Redmi K20 também, suas variantes. A linha Poco M mais básica, que seria o Poco M2, o Poco M2 Pro. E a própria linha Mi 9 também, né? Que são tops de linha, porém de uma geração um pouco mais antiga. Ou seja, tem bastante Xiaomi aí na lista para receber atualização. Pode ficar tranquilo que o seu vai ser atualizado. A gente só não sabe quando, porque tudo depende da Xiaomi em si lançar essas atualizações. Em relação a Asus, pessoal, são menos smartphones, né? Então a gente tem aqui garantidos o Zenfone 7, 7 Pro, 8, 8 Flip. A linha Rogue, desde o Rogue Phone 2 até o mais recente, que é o 5 Ultimate, eu acho. A gente também tem os OnePlus, desde o OnePlus 7, que devem receber atualização. Na verdade, eu acho que desde o OnePlus 6, né? O OnePlus 6, ou então o 6T, devem receber atualização. Só o 5 que eu acho que vai ficar parado no Android 11 mesmo. Que inclusive ele está no Android 11 atualmente. Mas OnePlus, a gente pode pegar aí os Nord 2, Nord N200, CE, OnePlus 9, 8, 8 Pro. A OnePlus também é exemplo em termos de atualização. Então é bem tranquilo ter a garantia de atualização da OnePlus. Por último, tem a LG, né? Que está com poucos modelos de smartphones na lista. Eles colocaram o Velvet 5G, o G8X, o G8S, LG Wing, LG K52, K42, V50, V50S. O LG G8, o Q31, o Q52 e o Q92 5G. Existem outros smartphones na lista, pessoal. Só que aí são de marcas pouco vendidas no Brasil, igual a Vivo, a Oppo. Eu não vou perder tempo falando aqui pra vocês. O link da nossa postagem completa vai estar aqui na descrição. E você, você que está assistindo esse vídeo e eu não falei o nome do modelo do seu celular. Fica tranquilo. Você tem duas coisas a fazer. A primeira é ir aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima. E conferir a lista porque o nome do aparelho pode estar lá. A segunda opção é você colocar no campo dos comentários aqui, perguntando sobre atualização pro seu smartphone. Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui pra vocês. Olha só, galera. Se vier gente perguntando, Rafinha, meu Poco F3 vai ser atualizado? Rafinha, meu Redmi Note 10 vai ser atualizado? Meu Poco X3 GT vai ser atualizado? Ou outros celulares que eu falei aqui, eu não vou nem responder não. Eu vou banir dos comentários. Eu não vou perder tempo porque isso atrapalha pessoas que, às vezes, eu não falei o celular e que querem tirar a dúvida. E que não conseguem porque vai ter um monte de comentário com pessoas falando celulares que eu já falei no vídeo. Então, se você assistiu o vídeo por completo, você vai saber do seu celular ou não. E você vai colocar aqui embaixo. Mas ficar perguntando de celular que eu falei no vídeo não dá, né, galera? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!